O Canções e Comentários é uma peça sobre a música de Belarmino, que era um projeto musical de dois músicos vindos de Coimbra. E dois anos depois eu partilhei casa com um desses elementos, a que eu vou passar a chamar Belarmino. Durante esse período nós vivemos aqui nesta zona do Campo de Santa Clara, onde se faz a Feira da Ladra. Vemos ali na calçada dos Cardais e depois partilhámos casa ali mesmo ao lado do mercado, em Campo de Santa Ana. E basicamente estes dois sítios, digamos que foi o polo do material que eu reuni para esta peça. Então esse período em que aquelas canções, digamos que foram se transformando de versões tecnológicas, digamos assim, eletrónicas, depois elétricas, para versões acústicas correspondem a um período das nossas vidas, sensivelmente dois anos. E é também nesse período que eu faço a história da própria música de Belarmino.